Música Boa tarde pessoal Eu vou estar aqui conversando com vocês um pouco sobre testes Mais especificamente vou falar sobre testes em aplicações web Eu vou tentar falar um pouco sobre a teoria de testes Só que eu vou acabar focando um pouco mais em Python e Django Só que se você trocar as ferramentas você pode testar em Ruby Você pode testar em Java Você pode testar em qualquer outra linguagem que você achar melhor Então falando um pouco sobre mim Meu nome é Luiz Eu trabalho com Python já faz uns 5 anos Atualmente eu sou desenvolvedor web na Olist Uma startup em Curitiba Eu também sou cofundador do Godzilla Hacker Club Que é um hackerspace lá de São Carlos Nós ainda estamos em construção Mas qualquer apoio é bem-vindo A nossa página é godzilahc.net.br Eu também sou coorganizador do OpenSanka Que é um grupo de tecnologia e software livre Lá de São Carlos A gente tem encontros semanais Sobre todo tipo de tecnologia Então esse sábado agora está rolando um curso de Ionic Semana passada rolou um de JavaScript Algum framework JavaScript dos vários que existem por aí Então todo sábado acontece um treinamento Uma oficina, algum curso interessante E também eu faço parte do Pilates de São Carlos E as meninas lá elas têm atividades periódicas Elas fazem dojo de programação Elas falam sobre como é ser mulher em computação Só que o grupo também aceita homens Lá a gente tem cursos e atividades também Então vamos primeiro falar sobre testes O que são testes? O que fazem? O que eles comem? Eu vou começar aqui lendo uma citação Que é um dos livros clássicos de testes de software The Art of Software Testing Que diz que teste de software é um grupo de processos Definido para garantir que um código faz o que ele foi desenhado para fazer E não faz nada que não foi especificado para fazer Então o objetivo do teste é você garantir que a sua aplicação rode De acordo com o que foi planejado De acordo com a especificação do software Só falando um pouquinho mais sobre a teoria de testes em si Então quando a gente fala sobre teste Não é simplesmente teste de software Você tem os testes do tipo caixa preta Que são testes que olham somente a especificação do programa E não olham o código fonte Você tem os testes caixa branca Que eles são baseados na implementação Então geralmente desenvolvedores desenvolvem teste de caixa branca Que eles sabem como o programa foi implementado E cria teste para verificar se a aplicação está funcionando Um outro tipo de teste que é menos utilizado no mercado É o teste baseado em defeito Que é utilizado histórico de defeitos comuns em programas Com isso são gerados defeitos no programa E a partir desses defeitos dá para saber se o programa está funcionando ou não Uma coisa que é interessante dizer sobre os tipos de testes É que os testes podem ser mais de um tipo Então você pega por exemplo Teste de sistema automatizado Ele é tanto caixa preta quanto caixa branca Então só para deixar aqui bem claro Quando a gente fala sobre testes no geral A gente pode estar falando sobre um cara que não sabe nada de computação Que está usando o sistema E olhando somente os requisitos do sistema Para saber se aquele Se o software que foi desenvolvido Ele é apto para uso No teste de caixa branca Então geralmente é feito por desenvolvedores Que analisam o código fonte E com isso criam testes Então alguns exemplos de testes Você tem o teste de análise de mutantes Então esse é um tipo de teste baseado em defeito Então existem alguns erros que são muito comuns na programação em si Um deles, que é um exemplo besta só para ficar mais claro É você trocar maior por maior igual Tem alguma verificação que era para ser maior igual E você colocou maior Então tem um software Que ele roda em cima do seu Usa o código fonte do seu programa Ele analisa todos os maiores que tem E ele troca esses maiores por maior igual E com isso ele vai gerando Como se fosse filhos diferentes daquele software E ele vai fazendo uma comparação E no final ele consegue te dar um relatório Para saber se o seu programa condiz ou não Com a especificação Então você também tem teste de aceitação Que o teste de aceitação é o clássico Software alpha Software beta Que é quando você vai para o cliente E diz Olha, aqui está o software pronto Era para fazer isso Aí você bota na mão De um peão Um cara que não sabe nada sobre o programa Não sabe nem programar Só para usar o sistema Aí ele vai usar como se fosse no dia a dia E ele vai dizer se aquele teste está apto Se o sistema está apto ou não Então nesse caso seria um teste Totalmente caixa preta Porque as pessoas que estão testando Não tem conhecimento algum do sistema A gente também tem teste de integração Que a ideia do teste de integração É você pegar partes pequenas do sistema E testá-las em conjunto Para verificar se o sistema está funcionando Você tem teste de performance Que na web é, por exemplo, teste de cargo Você fazer várias requisições E ver até onde o seu sistema aguenta Você também tem teste de sistema Que é quando o sistema está pronto Você vai lá e testa ele E também tem teste de unidade Teste unitário Que é o mais clássico Principalmente para nós aqui Que trabalhamos com software É o que mais aparece Então só Agora chegando um pouquinho mais de gente Só fazer umas pequenas perguntas Quem aqui programa em Python? Quem aqui programa em Python profissionalmente? Quem aqui já implementou testes unitários? Ótimo, ótimo Quem aqui já implementou Já automatizou testes de sistema Usando o Selenium Ou alguma ferramenta parecida? Legal, legal Então eu A palestra eu preparei Para tentar ser simples Para quem não conhece muito bem a linguagem Para quem não conhece muito bem testes E também tem que deixar um pouco mais avançada Para quem já conhece um pouco Não ficar totalmente entediado Então, mas por que? Eu vou gastar meu tempo Implementando testes? Poxa, é só implementar lá o meu programa Funciona Depois a gente vê o que faz Então, um dos maiores benefícios De você implementar testes O quanto antes É você encontrar erros Nos níveis iniciais De desenvolvimento do software Já foi comprovado Existem várias pesquisas Que corroboram isso Que quanto mais tarde Um bug é encontrado Mais caro ele é Então, se eu estou ali desenvolvendo Encontro um bug Tem um custo Só que se eu encontrar esse bug Só lá em produção Quando estiver rodando no cliente Ele vai ser muito mais caro Então, você Você Implementar testes De forma contínua Vai fazer com que o software Tenha menos custo E quando eu digo custo Não é só dinheiro Do sistema estar lá em produção Por exemplo, um e-commerce Está lá em produção Estoura um bug E você perde dinheiro Porque você vende menos Não é só isso É também o tempo do desenvolvedor Nós, como desenvolvedores Quando um bug estoura A gente perde tempo Para analisar Para corrigir Então, também tem isso Outro benefício É garantir Que novas mudanças Não vão quebrar No resto do código Então, às vezes Você muda lá Um método de uma classe Está todo feliz Que tem uma nova funcionalidade Aí você esquece Que tem uma outra parte Do sistema Que você não vê Faz um, dois anos Quebra quando você vai rodar Então, você tendo Uma boa base de testes Você garante Que isso não acontece Uma outra parte importante Também dos testes É documentar o funcionamento Nem sempre tem como Um desenvolvedor novo Que chega na equipe Entender completamente A base de código Você tem lá 100, 150 mil linhas de código Fica difícil Do cara entender Como as coisas se ligam Então, olhando os testes Pode ficar mais fácil Estou voltando um pouco aqui Nessa palestra Vou falar sobre testes Baseados em caixa branca Que são testes Que olham a implementação Do software Então, agora Vou falar um pouquinho mais Sobre o teste de unidade Que é o que a gente Realmente vai ver aqui O objetivo do teste de unidade É identificar erros De lógica e de programação Na menor unidade De programação Entende-se por unidade De programação A menor parte testável Da aplicação Seja funções Métodos Ou classes Então, um exemplo Bem simples De teste de unidade Eu tenho aqui A função soma Que ela simplesmente Retorna a soma Do A e do B Então, eu crio aqui Minha funçãozinha de teste Aqui eu dou um assert Para garantir Que a soma De zero e zero Seja igual a zero Eu faço um outro Para garantir Que 1 menos 2 Vai dar menos 1 E faço uma soma Ali de 10 com 5 Que tem que dar 15 Então, se o meu software Tiver errado Em alguma dessas partes Por exemplo Ao invés de um A mais B Eu coloquei um A menos B Então, aqui nessa soma Aqui de baixo Vai dar 3 Ao invés de menos 1 Então, aí meu software Vai quebrar Os meus testes Vão quebrar E eu consigo saber Se ele funciona ou não É claro que esse exemplo É bem simples E a ideia é só Especificar o que é uma unidade Então, é uma função simples Que faz apenas uma coisa E o teste Ele vai Tentar Pegar todos os casos De uso dessa função E Para garantir O funcionamento dela Como esperado Agora tem um exemplo Menos simples Que a gente vai ver Ao longo dessa palestra Então, aqui eu tenho Uma função Testa total Isso aqui é dentro De um e-commerce Que eu mesmo implementei Muito simples Que eu vou mostrar aqui Como exemplo Então, aqui a gente Cria um laptop Que custa 1.500 A gente cria um produto Chamado mochila Que custa 200 Um mouse Que custa 80 E eu também crio O meu carrinho E Indico o meu carrinho Tem esses 3 produtos Laptop, mochila e mouse Então, aí eu estou Ali embaixo Assumindo que o total Do carrinho Seja 1.780 Que é a soma dos 3 Então, com isso Eu consigo garantir De que ao criar O meu carrinho Ele esteja calculando O total de forma certa Para não chegar lá na hora E Descobrir que tem algum erro Por conta de um menor Que era para ser menor ou igual Esqueceu de somar Um produto ali E pode acarretar Em custos para a empresa Porque, por exemplo Você não No total Você não colocou o mouse Também vou Outra coisa que vai ser Discutida aqui nessa palestra Sobre teste de sistema O objetivo do teste de sistema É verificar se o programa Interage corretamente Com o sistema Para o qual foi projetado Então Depois que o sistema Estiver pronto Ou estiver minimamente pronto A ideia é você testar ele Seja Testar ele No ambiente de produção Ou parecido Então no caso de web É importante você testar Nas versões de navegadores Corretas Nos navegadores Que serão utilizados Para verificar Que o sistema funciona De fato E esse teste Também pode ser feito Manualmente Que é quem geralmente Não implementa Testes unitários Testes de sistema Vai lá Implementa a feature Abre o seu sistema E vai lá Fica criando produto Cria outro produto Depois você Cria um novo carrinho Adiciona os dois produtos E clica em finalizar Então A ideia Dessa palestra aqui É mostrar Como você pode Automatizar Esses testes de sistema Então Para implementar Os testes unitários E testes de sistema Eu utilizei A biblioteca PyTest Que É uma biblioteca Pythonica O que é Pythonico? Pythonico É um termo Utilizado por Pythonistas Que são programas São pessoas Que programam em Python E um código Pythonico É aquele que utiliza Corretamente As features Da linguagem Então é muito comum Você ver o pessoal Que vem do Java E programa em Python Você vê que eles Por exemplo Vai criar classe E o cara já cria Setter em Getter Porque ele sabe A sintaxe do Python Mas ele não sabe Como funciona Alguns conceitos Do próprio Python Então Como exemplo Está aqui Um exemplo de teste No PyTest Que foi o que a gente Viu anteriormente Para comparar Tem a UnitTest Que é a biblioteca Mais utilizada Para testes unitários E vocês podem ver Uns requisitos De Java Aqui Você é obrigado A criar uma classe Para criar um teste De caso E também Você não usa O assert Da linguagem Você é obrigado A chamar uma função AssertEqual Para verificar Os valores Então aqui no caso Esse assertEqual Vai chamar A função soma Vai passar Zero e zero E vai esperar Que o valor seja zero Caso Caso não seja Ele vai levantar Uma exceção Uma outra coisa Que é legal De notar Também É que a saída Padrão Do PyTest É bem mais verbosa Ele explicita Direto os testes Que foram rodados Enquanto No UnitTest Ali na parte De baixo Ele só diz Que rodou um teste Não diz qual E nem mais nada Então se a gente For comparar O código Da PyTest Contra o UnitTest A gente vê Que o teste Usando o PyTest É muito mais simples Não sou obrigado A criar classe Não sou obrigado A usar métodos Da classe Não preciso ir lá Na documentação Descobrir que tem AssertEqual Assert Tem muita AssertFalse AssertTrue Assert De tudo que você quiser Tem lá No caso do PyTest Você usa o próprio Assert da linguagem E fica muito mais O código fica muito mais Enxuto E muito mais fácil De entender Então Só para falar Um pouquinho mais Das características PyTônicas Do PyTest Então Como eu já disse Você não é obrigado A criar subclasses Para rodar um teste Os casos de teste São só funções Então Você tem no Python Que quando você tem Uma classe Com só uma função Você não precisa da classe Você pode implementar Com uma função em si Outra coisa também É que você não precisa Nem importar o módulo Para rodar testes simples E você usa o Assert E não Uma função AssertEqual AssertTrue AssertFalse Então Além disso O PyTest Ele dá algumas Features bem interessantes Uma que eu gosto Bastante São os markers Que permite Marcar os testes E você marcando os testes Eles também permitem Que você rode Conjuntos de testes Específicos Por exemplo No exemplo Que a gente vai ver No e-commerce Daqui da palestra A gente vai ver Que eu criei Um marcador Para testes funcionais Que são testes de sistema Então Eu posso Então eu marco O meu teste ali Eu uso O decorador PyTest.mark E esse último nome Você pode dar O que você quiser Então Com isso Eu consigo rodar Apenas testes funcionais Por exemplo PyTest-m Functional Que é o nome ali Do meu marcador Que está aqui em cima E também Consigo Rodar Todos os testes Menos os funcionais Com PyTest.m Traço note Functional Mas vocês podem me perguntar Por que eu fiz isso? Por que você está rodando Os testes funcionais Separados? Porque o teste funcional Ele é muito lento Porque No caso O teste funcional Seria testar o sistema em si Então o sistema é web Então eu tenho que abrir O navegador Que demora Cerca de 5 segundos Então Ele vai utilizar Um driver Do próprio navegador Para navegar Pela página Enquanto meus testes De unidade São puro código Python E rodam muito mais rápido Só para ficar bem claro Eu vou Para mostrar Que eu não estou enganando vocês Eu vou rodar Esses códigos Eu espero que funcione Então eu tenho aqui O PyTest Aqui eu estou no repositório Do meu e-commerce Que ele chama Django Traço Econ Tese aqui PyTest Pronto Aí eu faço um Traço M Vamos rodar primeiro Os não funcionais Not Not functional E está lá Ele rodou para mim Os testes Demorou 0,8 segundos Rapidinho Foi muito bom Agora vamos rodar Os testes funcionais Então está lá Esperando o navegador Abrir O navegador abriu Ele Instancia o servidor Da aplicação Acessa ele E faz as verificações Como vocês podem ver aqui Esse teste demorou 9,58 segundos Isso porque O meu sistema Eu implementei o e-commerce De uma forma Relativamente porca Muito simples Ele tem somente 3 tabelas No banco São 3 modelos do Django E 4 tabelas E eu tenho Só cerca de 20 testes E já está demorando 10 segundos Imagina se você tem Uma aplicação Grande Com as suas milhares De linhas de código E isso ia demorar Muito mais E você como programador Não pode ficar perdendo Vamos dizer Tipo 1 minuto 1 minuto e meio Para cada teste Que você roda É tempo que você Podia estar programando Que você podia ter o feedback E estar perdendo Esperando rodar os testes Então Com os marcadores Você pode De uma maneira fácil Rodar Só os testes Não funcionais Você roda os testes De unidade E testes de integração Para garantir Que seu sistema Funciona E depois Você pode rodar Depois Antes do deploy Por exemplo Você roda apenas Uma vez Para garantir Que seu sistema Quando for para a produção Ele não esteja com problema Então é isso Você também pode usar Para muitas outras coisas Basta usar a imaginação Uma outra coisa interessante Do PyTest São as fixtures Que elas permitem A criação de recursos Para serem utilizados Nos testes E esses recursos Você obtém eles A partir de Injeção de dependência Então para quem já conhece Unit Test A biblioteca XUnity Que é a mais clássica De todas Então você cria Um caso de teste Você cria os métodos Setup E tear down Para instanciar O que seu teste Vai usar Só que no caso Do PyTest Você não tem isso No lugar Você tem As fixtures Então Só um exemplo aqui Então ao invés De eu criar Uma classe Setup No meu teste Para instanciar O Selenium Para rodar os testes De sistema A gente cria Uma fixture Então Aqui a gente Tem uma função Chamada Selenium A gente marca Ela como sendo Fixture A gente instancia Um driver Aqui faltou Um From Selenium Import WebDriver Que é de onde vem Esse WebDriver A gente Inicia Um O Navigador Firefox Com isso A gente tem Uma instância Com isso O navigador Já é aberto E em driver A gente tem acesso A página Ao título E tudo mais E aqui no caso A gente O meu request Que Que vai lidar Que é Que vai lidar Com o Com o Recurso Da minha fixture A gente pode Adicionar uma função Para o Add finalizer Que é no caso Seria que executaria O meu Teardown Que aqui no caso O teardown Somente dessa fixture E não de De todo O O caso de teste Que aqui no caso A gente pede para fechar o driver Uma coisa que é bastante interessante É que a gente pode Na fixture Dizer o escopo Aqui no caso Eu especifiquei o escopo Para ser a sessão A sessão São todos os casos de teste Então isso vai me garantir Que eu só vou abrir Uma instância do selenium Para todos os meus testes No caso Se eu tivesse Um Que dá um Um Setup Em cada teste de caso E abrir um novo selenium Ia ser muito mais lerdo Do que eu ter um aberto Para todas as sessões Então está aí uma vantagem De você usar a fixture Uma outra coisa Que é interessante É que você não precisa Instanciar Basta você chamar ela No seu argumento Da função Que o pytest Vai identificar isso E injetar O argumento Ali dentro Então se eu tirar Esse selenium daqui O meu teste Não usa selenium Vai continuar funcionando O meu código Mas se eu precisar De usar selenium Eu só adiciono O argumento Então aqui no caso Eu tenho um exemplo Bem simples aqui Que é para testar A página inicial Sem produto algum cadastrado Então na página inicial Você exibe uma listagem De todos os produtos Então aqui a gente está pegando A home E a gente está procurando Os elementos Da classe produto Que lá no meu HTML Eu coloquei um class Igual produto Em cada um desses E aqui Eu estou dando o assert Para que ele não encontre Nenhum elemento O que é legal do pytest Também É que ele tem vários Plugins interessantes Para facilitar A nossa vida Um plugin que eu usei Foi do pytest Django Que ele facilita você rodar Os testes no Django E ele também traz Algumas fixtures Padrões Um outro plugin Que eu também uso bastante É o pytest Cove Que ele já traz A coverage Dos testes unitários Para a gente De uma forma Mais simplificada A gente não precisa chamar O coverage Em cima dos nossos testes Essa própria ferramenta Faz isso Então tem uma série De plugins Que a gente vai interessar A adotar o link ali Tem bastante plugin interessante Você tem também Por exemplo O pytest Xdist Que ele roda Os testes em paralelo Então se você tem Muitos testes Você pode colocar Um teste Para rodar em cada core Da sua máquina Para você conseguir Executar eles De forma bem rápida Eu fiz uns testes Da minha máquina Usando o Xdist E para Conjuntos de teste Pequeno Fica mais lerdo Então só vale a pena Você usar ele Caso você tenha Centenas, milhares De teste Porque senão Então o custo De você ter que rodar De código Rodar em quatro threads Ou oito Dependendo do seu processador É caro Para casos De uso pequeno Então só para falar um pouquinho Mais do pytest Django Desse plugin Então ele já traz Alguns markers Interessantes Como Esse DjangoDB O que esse DjangoDB Faz Quando esse marcador Está lá O pytest Django Ele permite Que ele teste Use banco Mas por que? Mas beleza Tem uma aplicação Django Uma aplicação web Por que eu não vou dar acesso Ao banco Para algum teste? Isso é uma coisa Bastante comum Porque como eu disse Para vocês Testes demorados Consomem tempo Do programador Então o ideal É você escrever testes O mais rápido possível E quando você usa banco Conteste uma escrita em disco Então mesmo você Tendo o SSD Que a sua escrita em disco É mais rápida Você ainda vai acabar Perdendo um pouco de tempo Então com esse marker A gente consegue Isolar Os testes que usam banco E os que não usam E assim Nossos testes Ficam mais rápidos Umas fixtures Interessantes Que o PyTest Django Tem Ele já vem Com o Django Test Client Então eu não preciso Criar A minha Fixture Do cliente De teste Que é o cliente De teste Que retorna As minhas páginas Que eu passo Uma request Aliás Ele cria request Para mim Ele também tem Uma fixture De usuário Admin Então você não precisa Criar um usuário Ele Então você quer fazer um teste No admin do Django Você não precisa ficar Criando admin novo A cada hora Você pode usar Um que já vem ali pronto E também tem Uma outra feature Uma outra fixture Interessante Que a gente vai ver Aqui É o live server Então quando o Django Roda os testes Ele Ele pega um servidor falso Que gera Requisições Você não tem uma aplicação Rodando de verdade Ele só pega Aquelas suas requisições E gera uma resposta Em cima do resultado esperado Só que isso não funciona Para testes de sistema Testes de sistema A gente precisa Do servidor rodando E é para isso Que serve O live server Que o live server Ele traz Ele roda um servidor Django Atrás Que nós podemos acessar Pelo navegador Por exemplo Então aqui um exemplo De teste Então eu tenho O meu carrinho Que ele tem Alguns dados Como os produtos Ele tem o total Da compra E o usuário Que está relacionado a ele Então aqui Tem um teste Bem simples Que eu vou testar Como o próprio nome aqui diz Eu vou testar O processamento Do fechamento Do carrinho Quando o carrinho Está fechado Então eu crio aqui O meu carrinho Aqui no caso Eu estou usando Factories De modelos Do Django Para mim Para eu não ter que ficar Instanciando um A cada vez Uma vantagem Também É que aqui Quando eu uso O ponto build Ele não salva O carrinho Para mim no banco Então eu já consigo Ter essa eficiência De Do teste Então aqui Eu seto O meu carrinho Como fechado Ele tem um atributo Aberto Como sendo falso E Eu uso Um gerenciador De contexto Aqui Um if Que espera Que o processo Fechamento Levante um value error Porque O meu carrinho Está fechado E eu estou tentando Fechar ele de novo Então Quando eu fiz Essa função Processo fechamento Eu fiz Se o carrinho Tiver fechado E o cara Tentar fechar de novo Levanta uma exceção Do tipo value error Então Essas duas Linhas aqui Está Ele está garantindo Para a gente Se o cara Vai levantar Quando o chamado Vai levantar Essa exceção Ou não Se levantar Essa exceção Que é o comportamento Esperado Beleza O teste passa Se não O teste falha E aqui Só para Aqui No final Eu dou um assert Que o carrinho Já está fechado Só para verificar Que a minha mensagem De erro Bate com A mensagem De erro Levantada Na minha função Assim Então Só um Adendo Aqui Quando você Fala Sobre teste Aqui no caso No carrinho Eu não inseri No banco Mas você pode Poxa Mas por que Você inseri O carrinho No banco Isso porque O teste De unidade Ele testa A função Isolada Então Você não precisa Necessariamente Usar todos os recursos Da função O ideal Até É que você Não faça isso Porque para você testar Somente O processo De fechamento Você não precisa testar Inserção No banco Isso você pode Ter uma outra função No caso O próprio Django Faz para você Isso Um outro teste Aqui No caso Este exemplo Sim Usa Banco de dados Que a gente vê aqui Com o nosso marcador DjangoDB E é a função Que testa O processamento Em si Então Eu crio aqui O meu produto Rádio Com preço 120 Eu crio O meu abajur Ali De preço 30 Crio o meu carrinho E atrelo Esses dois Produtos a ele Então Quando eu crio o carrinho Eu verifico Se ele está De fato aberto Para E depois Eu rodo a função Processo de fechamento Que ele vai calcular O total E fechar o carrinho Então Aqui no caso Eu dou uma search Note carrinho Ponto aberto Para garantir Que ele esteja fechado E aqui embaixo Eu Eu verifico Se o total Da minha compra Deu 150 Que é a soma Aqui do 120 E do 30 No caso aqui Esses três Esses três modelos Esses três modelos aqui Eles estão sendo inseridos No banco Por isso Eu preciso Do Do marcador Do DjangoDB Então Mais um exemplinho Nesse caso Então Anteriormente A gente testou Um modelo No caso Do modelo do Django Ele trabalha Tanto com A parte de tabela A parte de consulta Quanto regras de negócios Ou pelo menos Essa é a melhor prática De você Trabalhar com modelos Então aqui no caso A gente vai fazer um teste Da Vue em si A Vue No Django Ela é diferente De outros frameworks MVC Porque o Django É um framework MVT Model Vue Template E não Model Vue Controller Então no caso Do Django A Vue É responsável Por processar Os requests E gerar as respostas HTTP Então é exatamente Isso que a gente está testando Aqui A gente cria Uma requisição Aqui Então a gente usa O nosso teste Client Para fazer Uma requisição Get Na minha página Comprar Eu trelo Essa requisição Um usuário anônimo Porque meu teste É para testar Uma compra Sem autenticação Então quando você Não está autenticado O Django Ele atrela você Um anonymous user Então por isso A gente precisa Atrelar Esse usuário A requisição E a gente gera A response A partir Da minha Da minha View de compra Passando O request Aí no caso Eu estou dando Um assert Aqui no código Da resposta Tem que dar 302 Não sei se vocês lembram Mas os códigos 2 alguma coisa É sucesso 3 alguma coisa É redirect 4 alguma coisa Erro de requisição 5 alguma coisa Erro de servidor Então aqui no caso Do 302 A página foi Redirecionada O que acontece No sistema Se você tenta Fazer uma compra Sem estar logado Você é redirecionado Para a tela de login Por isso a gente Implementa esse teste Aqui Para verificar Se a O A resposta Do código É 302 E para isso Basta Você também pode Verificar se o título Da página Tem logins Pode verificar Os campos Etc Mas para esse teste Eu achei que isso Foi o bastante Aqui a gente tem um teste Um pouco mais complexo Que é No caso De testar A própria compra Mesmo Então aqui Eu crio um novo usuário O usuário João Eu crio um laptop Que custa 2.200 E um celular Que custa 800 Eu crio O meu carrinho Ao meu carrinho Eu atrelo O usuário O João E os meus produtos Eu venho aqui Crio uma requisição No meu teste client Para a página de compra E atrelo Esse usuário João Que está autenticado A essa requisição Então o Django vai criar Para mim Toda a requisição HTTP E com isso Eu consigo gerar Uma resposta A partir Da minha view De compra E com isso Eu consigo testar Se na minha resposta Ele tem um objeto Do tipo compra Que tem um carrinho Que tem que ser exatamente Igual a esse carrinho Aqui Eu verifico a mesma coisa Se a compra Que foi criada Por essa view Tem usuário João Outra coisa também Que eu verifiquei Foi direto no banco No caso Cada teste Ele roda com um banco vazio Então eu testo Se a minha Se a minha tabela de compra Só tem apenas uma compra Que foi essa Que eu criei no teste Então de PyTest É isso daí Então a gente viu agora Um pouco de De teste de unidade Aplicado A uma A uma aplicação de e-commerce Uma aplicação de e-commerce Bem simples Então a gente Pegou uma única unidade E testou vários casos De teste para ela Que nem por exemplo Aqui na compra A gente testou Uma compra válida Testou uma compra inválida A gente também pode testar Outros casos inválidos Supondo se o carrinho Está fechado Mas o cara ainda Quer fazer uma compra Em cima dele Então qualquer coisa Que faça sentido A A A A A A os requisitos do sistema A gente pode testar E a ideia do teste De unidade É você testar Apenas uma coisa por vez Então Então agora a gente vai falar Sobre o selênio Que a função do selênio É a automatização de tarefas Do navegador Então você pode fazer isso Para acessar um site Automaticamente Que você queira Só que o maior uso dele mesmo É teste de aplicação web Ele foi criado com esse intuito Mas você vê pessoas Usando o web crawling Porque tem algumas páginas Que elas Elas têm Meio que uma proteção Que eles colocam Um código javascript Totalmente maluco Que você não consegue Fazer crawling Da página Tem outras páginas Que os conteúdos São gerados Dinamicamente A partir de interação Que um crawler Como o Scrapi Não consegue fazer Então nesse caso O selênio Pode servir Como web crawling Apesar de não ser tão rápido Como uma ferramenta Quanto uma ferramenta Como o Scrapi É uma coisa Que é importante Para a gente testar Para a gente automatizar O nosso teste do sistema Então a gente precisa Do navegador instalado Em alguns casos Você vai precisar De instalar O WebDriver Do navegador Ou um WebDriver terceiro O que o WebDriver faz? É o WebDriver Que vai interagir Com a página Então normalmente Como a gente interage A gente clica no campo Digita o texto Aparta Enter No caso do WebDriver Ele permite Que a gente Automatize isso Isso é do próprio navegador Cada navegador Tem seu próprio WebDriver Que você pode programar Essas ações E outra coisa também Que a gente precisa Para rodar o nosso teste do sistema É a aplicação Minimamente pronta E como a gente está falando Em aplicações web A gente precisa De um servidor Rodando essa aplicação Então eu vou rodar aqui Um exemplo bem simples Que aqui Nesse caso Eu ainda não entrei Na parte de teste Estou falando só Sobre o Selenium Em si Que aqui nesse exemplo A gente cria um driver Do Firefox A gente acessa o Google Pega o campo de busca Digita o Parque Campinas 2016 E faz uma busca Vamos ver como esse código roda Então meu código está aqui Está aqui no outro Então está o meu código aqui Só para você ver Que não faz outras coisas Vamos executá-lo Espero que funcione Então aí no caso O próprio Selenium Abriu o navegador Submeteu lá Escreveu no meu campo Rupai Campinas 2016 Deu um submit E a busca foi feita Então Esse aqui é um teste Bem simples Mas o Selenium Permite você automatizar Bastante coisa Um exemplo Um pouco menos simples Aqui a gente vai acessar Um site Aí a gente vai Nesse site Tem um formulário de contato E a gente vai passar Uns dados para ele E depois submeter Então é isso O navegador demora um pouquinho Para abrir Mas está lá Então a gente entrou ali No site da desentupidora Rola bosta Porque o site é muito bom Eu quis dar um feedback Para eles E está lá Então no caso O site Esse site é de zoeira Então o formulário De submissão deles Não envia um e-mail De verdade Inclusive foi por isso Que eu usei Essa página Se eu voltar aqui Que o Selenium Acaba fazendo as coisas Mais rápidas A gente percebe aqui Que todos os campos Foram preenchidos Então eu peguei Meu formulário Eu peguei ele pelo nome E preenchi lá José Eu peguei aqui O nome desse campo Fui lá e preenchi José Arroba José Mail .com Aí eu vi no campo de telefone Adicionei aquele telefone ali Depois eu vim no campo de assunto Preenchi feedback No campo de mensagem Uma mensagem muito bom O site E por fim Eu peguei esse botão E cliquei em enviar Foi isso que o Selenium Fez automaticamente Para mim Então quando a gente tem A nossa aplicação web Ao invés de A gente abrir o sistema Ficar testando Coisinha por coisa A gente pode Deixar o Selenium Fazer isso para a gente Afinal Nós somos programadores É isso que nós fazemos Automatizamos coisas Para que elas funcionem Para a gente Para que nós não Tenhamos tanto trabalho Então só um exemplo Aqui de teste Usando o Selenium Eu tenho aqui um teste Bem simples Que testa a minha home page No caso A minha home page Do meu e-commerce Exibe todos os produtos Então eu criei Um celular Criei um laptop Criei uma TV Então Aqui Eu recebi o meu Selenium Recebi o meu Live server Que roda a aplicação Do Django Ali atrás Para mim Então Eu abri o Selenium Pedi para ele me pegar A A página Do meu live server Então aqui Esse live server.url Me dá a URL do servidor Alguma coisa Tipo localhost 2.8875 E passei para ele O caminho Da home Nisso O Selenium Ele vai abrir Para mim Essa página E ele vai Caçar Todos os elementos Com classe produto Aí com isso Eu verifico Se os produtos Retornados São três E eu verifico Se o Se o primeiro É o celular O segundo O laptop E o terceiro O nome Aí com isso Eu consigo garantir Que ao inserir Produtos no banco Ao inserir Produtos pelo admin Eles vão ser Exibidos Na minha página Inicial A gente também Pode fazer Alguns Alguns Testes Mais complexos Como por exemplo Os produtos Podem estar Ativos Ou inativos Então a gente Pode rodar Esses testes Para verificar Se quando Eu inativo Um produto Na administração Ele some Da página Então só Para finalizar Aqui Eu vou rodar Todos os testes Dessa minha Aplicação Então está lá Então ele começa Primeiro pelos testes Funcionais Que demoram um pouco Ele abre o navegador Ele Ele testa O Ele testa a página inicial Ele testa o login E depois disso Ele vai fazer O teste dos modelos E teste das views E aqui no final Tem um relatório Um relatóriozinho Do que aconteceu São 20 testes Que demoraram 7.63 segundos Como a gente Viu anteriormente Demora todo esse tempo Por causa Do teste funcional Do meu tempo De abrir o navegador Então O conteúdo Da palestra Era esse Só que como um plus Eu trouxe os materiais Aqui para quem quiser Saber aprender mais Então no caso Tem esse curso online De automatização De testes de software Que ele foi criado Pela Universidade de São Paulo Pela Universidade Federal de Goiás E pela Universidade Federal do Amazonas Então você tem É um curso Bem teórico Da parte de teoria de testes Só que ele revela O estado da arte Do teste Na pesquisa científica Então Para quem tem interesse De aprender teoria sobre teste Eu recomendo bastante Esse curso Inclusive Para pegar a base teórica Dessa minha palestra Eu usei bastante ele A desvantagem desse curso É que ele usa Java Mas A teoria Ela não é de Java Tem algumas coisas Que são específicas De C++ Mas a teoria Ela não é de Java Então Você pode Aprender aquela teoria Aplicar para o Python Ou até Pegar os exemplos Que ele tem lá E implementar em Python Usando PyTest Usando PyTest Coverage Usando Selenium Os testes Que eu usei Eles estão aqui Nesse repositório Do GitHub Chamado Django Econ Então vocês podem dar Uma fuçada lá Ver os modelos Ver as views Como os testes São implementados Só para dizer mais uma vez O e-commerce Esse e-commerce Que eu criei É didático Que eu uso Nas minhas oficinas Nos meus cursos de Django Então Ele foi criado Para ser simples E não para ser certo E para finalizar Eu estou dando Um curso de Python Em São Carlos Lá eu estou ensinando Desde o Python básico Até algumas coisas Mais avançadas Orientação a objetos E vou falar sobre Django Também E todo o material Está nesse repositório Aqui do GitHub Chamado Trilha Python Então Para quem não conhece Tanto A Python Quer aprender Também quer Lá Eu também tenho duas aulas Sobre teste Uma sobre teste Unitário Usando Python E outra Usando teste Em Django Especificamente O material do curso Não está tudo pronto Porque eu ainda estou fazendo Mas vale a pena Dar uma conferida Então é isso aí pessoal Muito obrigado Dúvidas? Por que você No final dos testes Faz um relatório O que você faz Para alugar Esse teste? Para mostrar Por exemplo Na defesa de aplicação Do que está errado Por exemplo O que pode Ter a proteção? Ah sim Aqui no caso Realmente Eu só mostrei Testes funcionavam A gente acabou Não vendo aqui Testes que não funcionavam Só para Vou fazer aqui rapidinho Eu vou ali no repositório E mudar Uma coisa besta Para a gente ver Qual é o log de erro Inclusive Inclusive Um dos motivos De se usar O pytest É que a exibição De erros É melhor Do que a do UnitTest Então Sim, sim No pytest Também Quando eu falei Sobre aquilo Antes É sobre o funcionamento Padrão deles Mas sim Quando você roda O UnitTest No modo No modo verboso A saída dele Fica parecida com essa Desculpa Ela é feita Na saída padrão Mas você pode Usar t Para redirecionar Usar o redirecionamento Do próprio bash Aí você Você que vê O que você passa Com os testes No caso O ideal É você usar A integração contínua Então quando você faz O seu deploy Você roda No servidor Jenkins Ou Travis Que lá Ele roda Os testes Aí ele te diz Já deixa guardadinho O log Onde está quebrando Ou não Então Deixa eu pegar Aqui esse exemplo Deixa eu ver Então Esse exemplo aqui Do test Processamento Do carrinho fechado Eu vou tirar A parte que Eu fechei O meu carrinho Vamos ver o que acontece Eu vou rodar Eu não vou rodar Os testes funcionais Para ser mais rápido Então está aí Pronto Quando dá um erro Então ele traz para mim O código do teste Então ali O erro está na função Testa, processa, fechamento Carrinho fechado E aqui Ele diz exatamente Aonde está errado Então Aqui nessa mensagem De erro Ele acabou Então ele mostra aqui Está muito grande Fica difícil de entender Deixa eu diminuir um pouquinho Tá Então aqui no caso Esse acerto aqui Não funcionou Porque Eu tentei fechar O meu carrinho E o carrinho Ele não foi Ele não existe gravado No banco É basicamente isso Que essa mensagem De erro aqui está dizendo Então quando um teste falha Ele vai apontar A parte Do teste que falhou E vai dar mensagem De erro Para explicitar Como você pode Como você pode Corrigir Assim É que nesse caso aqui Eu acho que eu peguei um teste Muito complexo Aí a mensagem de erro Foi complexa Mas dá para entender Como funciona Eu queria saber A sua opinião Até em as Boas práticas Quando a gente fala De TDD E de BDD Que no caso A gente está falando Do part-teste Sim E do CEDEM A distinção Entre isso Do homem Estuda dele Sim, sim Então o TDD e BDD São relativamente novos E eles são mais Sobre como você desenvolve O software E Eu acho bastante interessante O TDD Eu não sei na prática Eu mesmo Estou começando a estudar agora Mas O TDD Ele é legal Porque você Cria primeiro o teste Para depois Você fazer a sua aplicação Então TDD e teste Estão ali Um do lado do outro Você pode usar PyTest Para facilitar A sua programação No TDD Para que a teste Mais Python Não tenha que Gastar tanto tempo Criando subclasses Como você faria Com o Unit Test E uma coisa também legal Do TDD É que ele Te força A pensar Na interface Do programa Na modelagem Do programa Antes de você sair Digitando Então Basicamente Quando você Programa Normal Você vai Tipo Cachorro louco Você vai lá Implementa tudo Tá pronto Testa O TDD Não Você tem que pensar Primeiro na função Que você vai criar Quais argumentos Ela recebe Com quem Ela interage Como ela vai ficar Depois de pronta Qual vai ser o resultado Depois que você tem Todas as respostas Que você Aliás Você vai Fazendo essas perguntas E essas respostas Enquanto você vai Criando testes E implementando No seu código Ele é Então No caso de teste Você cria um teste Para implementar O seu sistema E o behavior Driven Development Ele já Está em um nível Mais alto O behavior Seria como O seu sistema Deve Se comportar Então você Começa primeiro Descrevendo A especificação Do software Para depois Então Ao invés De você criar Um teste Você cria Uma especificação De software De uma maneira Padrão Do próprio BDD E a partir daí Você desenvolve Código Então A questão do selenium Que o selenium É teste de sistema Então Você precisa ter O sistema pronto Então não vai ser Sempre que você Vai conseguir utilizar O selenium Para usar o BDD BDD Aham 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 Sim, sim Aham Aham Legal 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 Entendi Legal O que é Que elas interagem Aham 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 Eu tive Tanto Você já ouviu Letus 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 Que é Não usei Assim Aham Mas o que eu conheço É o Splinter Ah Então é isso aí pessoal O nosso tempo acabou Se vocês quiserem conversar comigo Eu vou ficar ali no canto Eu posso resolver Essas questões Muito obrigado 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 Obrigado